Bom, no vídeo eu vou mostrar pra vocês uma caixa de spoiler, que é assim que vocês assistem comigo. Ela entra na casa. Ela senta a sapatinha, duas janelinhas, um coraçãozinho, duas coisinhas, duas coisinhas. E a gatinha abre. E essa mágica que foi por causa que eu colhei direto, vai ficar soltando. Vai passar a mágica, tá? Vamos lá aprendendo que legal. E esse, ali, resumo. Aqui, tem a sapatinha, um leitinho. Essas são as bebidas também, que tem lugar pra colocar bebidas. Essa caixa aqui tá cascada, então ó. E aqui, tem a pia, a lavanda. Lavanda que eu falo, gente, eu faço aqui. Então, eu faço aqui. Um pouquinho maior. Então, eu faço aqui. E pra fazer a capainha, a capainha, a água, a capainha. Toca aqui. Aqui. E aqui. Toca nessas três coisas. Tá? Esse. E esse. E esse. Aqui tem a ela. Então, daqui. O fogão. O forno. O forno, que tem frango assado ali dentro. A geladeira. Que tem esse puxador. Ela não abre por causa que, ó. Ela é só de assim mesmo. Só que você vê assim mesmo. Aqui tem a mesa com essas seis cadeiras. A outra sumiu. Ah, e vocês vão estar escutando uma, tipo, uma musiquinha que eu vou colocar. Quando eu for postar o vídeo de tal vídeo. Aqui tem esse copo. Que eu deixei aqui em cima. Aqui a mesa. Aqui a Luiza. Passando pra cá. Sofá. Cadeirinha de comida do bebê. Apólio dormindo. Um tapetinho. A TV. Tá passando o desenho. Tá passando o desenho. Por causa que ela tava assistindo o desenho. Mas agora é o desenho que tá assistindo ela. Entendeu? Aqui tem o rack. Bem bonitinho também. Aqui tem o carrinho do bebê. A coberta. O celular. A bolsa. Esse travesseirinho que eu acabei de fazer. Eu grampiei ele. Gente, eu tiro isso aqui de uma saia. Tá. Deixa eu colocar aqui no preto. Pra vocês verem melhor. Pretendo, ó. Marrom. Ó. Gente. Eita. Quase que eu caio. Aqui tem a coisinha do bebê. Abajur. Criado mudo. Aqui a privadinha. A banheira. E a pia. Um super beijão pra vocês. E tchau, tchau. Tchau.